Município assina contrato aditivo com a Corsã e a controladora AEGEA. A Prefeitura de Gramado e a Corsã assinaram um aditivo que adequa a prestação dos serviços no município após a privatização da companhia. O município já havia recebido R$ 8 milhões para que a empresa de saneamento continuasse a explorar os serviços até 2029. Com isso, a Prefeitura de Gramado passa a ter um contrato de concessão com a Corsã e a controladora AEGEA. Além da assinatura, durante a reunião foram ajustadas algumas demandas do município.